Eu não faço muita escolha Hoje a gira e porca pia O qualquer noca e a folha No preto tem todo o cabo No longo que é um valente Arquibancada lotada Pra todo lado tem gente Na mesa da comissão Tem um grande presidente Homem de arte por Deus Presidente do bem-vente Morena dos olhos verdes Cabelo preto e comprido Nem maior que o seu cabelo É o chifre do seu marido Se escuro e seu apelê Mas é que tiver essa ideia São perto dos locutores Brincando com a plateia Na festa da damistrova Por falta de roupa nova Passei o tempo na velha Alô, alô, alô A porteira vai se abrindo E ela se agita no lombo Nunca caí do cavalo Mas o amor já deve tombo Alô, alô, alô Morena casa comigo Que você não passa fome Que dia cê come A cobra de noite A cobra de monte É hoje que o prato pega É hoje que a pá caminha Já está contando a cuia O marido tá curtindo É hoje que o prato pega É hoje que o prato pega E a casa maluça cai O marido já não vai ser o mesmo O marido tá curtindo 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 Não me responsabilizo Quem me faz perder o juízo Fora e baixo da saia Alô, alô, alô Não me avisou O marido tá curtindo Não me entrega a rapadura E a vida deles fora Segura Segura Crião Segura 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 Olha Num dança em por de Tem um fogo número